Pessoal, agora nós vamos falar quanto vai sair o nosso chocolate pra gente vender, né? E é pra ganhar dinheiro mesmo, e dá pra ganhar dinheiro. É mais a mão de obra, mas também não é tanto assim, não é mesmo? É bem rapidinho de fazer. Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós vamos preparar uma receita, assim, pra ganhar dinheiro. É o faça e venda, tá? É bem fácil de preparar. Sabe aquela receitinha que tá chegando a Páscoa, pra você presentear alguém? E mesmo que não for a Páscoa, dá pra você ganhar dinheiro. É muito fácil de você preparar. É aquele chocolate recheado, assim, com caramelo, com aquele toquinho de sal. Fica muito gostoso mesmo. Então, já vamos direto. Primeiro passo, nós vamos fazer o nosso caramelo, porque ele tem que esfriar, tá? Então, aqui eu vou colocar o açúcar, certo? Aqui tem uma xícara de chá de açúcar. Aí você vai depender da quantidade que você for fazer, certo? Aí você vai fazendo o seu. Então, nós vamos deixar esse açúcar aqui derreter por completo, tá bom? Então, quando começar, olha, eu abaixei o fogo. Começou a querer derreter, eu abaixei o fogo. Eu não fico, assim, mexendo, tá? Que isso não fica grudando tudo na colher, tá bom? E a gente deixa assim, olha. E eu quero que ele derreta, assim, por completo, olha. Tá vendo? E cuidado pra ele não queimar. Então, por isso que eu já abaixei o fogo, tá bom? Aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha como ele já tá, olha, tá vendo? O importante é deixar ele derreter assim por completo. Sempre tomando cuidado pra não queimar. O fogo aqui tá baixinho, tá? Que é assim mesmo. Em seguida, com o fogo ligado baixinho, nós vamos colocar essas duas colheres. Pode ser manteiga, pode ser margarina, tá bom? E vamos misturar, olha. Deixar ela derreter. Feito isso, vamos colocar uma caixinha de creme de leite. É aquela de 200 gramas. Continua o fogo baixinho. E já vou colocar o sal. É meia colherinha, assim, de café, tá? De sal. E agora a gente fica mexendo o fogo baixinho, que ele vai se misturando e vai formar aquele caramelo que a gente precisa. E aí eu mostro o ponto. Ele está sempre no foguinho baixo agora, tá? Olha, eu fiquei sempre mexendo. Eu levantei o fogo agora pra mostrar pra vocês, olha. Esse é o ponto, tá vendo? Olha como ele fica. Ficou mais ou menos uns três minutinhos, assim, cozinhando, deixando ele pra ficar bem lisinho, né? E eu já vou desligar, porque depois ele endurece, tá bem? Tá vendo como ele fica? A hora que você puxa, olha, você percebe assim no fundo, olha, ele quer abrir. Olha. Você faz assim, olha, ele quer segurar, tá vendo? Dá pra você ver a cor da panela. Ele já tá prontinho. Então, nós vamos transferir assim pra outra vasilha, aqui pra um prato. E eu vou colocar este plástico, assim, saquinhos de alimento e vou deixar ele assim encostado, que a gente tem que usar ele frio, tá? Então, eu vou deixar ele esfriando e aí a gente continua a receita. Pessoal, eu coloquei aqui numa panelinha água e é pra não deixar assim encostando ela no fundo. Então, você vai usar assim uma, é, algo, uma tigela que possa pegar o calorzinho, certo? Então, eu quero derreter esse chocolate e eu estou usando o chocolate meio amargo, porque dá um sabor bacana. Mas se você quiser, você pode também colocar ao leite, não tem problema, tá? E eu estou derretendo em banho-maria, que pra fazer o que nós vamos fazer, eu prefiro o banho-maria. Agora, se você quiser, você pode colocar no micro-ondas e 30 em 30 segundos, você vai parando e mexendo. Vai misturando, não tem um tempo exato, tá? Você vai misturando até chegar no ponto. Então, aqui eu vou fazer o mesmo, olha, já está começando a derreter, começa a ferver a água, você abaixa o fogo ou desliga, certo? E você deixa que ele vai derretendo, olha. E em banho-maria, não tem perigo de você queimar o chocolate, tá? E esse chocolate, ele já é aquelas barras grandes, que é pra gente que trabalha assim com alimentação, é melhor. Ele já é feito assim a temperagem, certo? Então, facilita bastante a gente. A hora que já está derretido, eu vou colocar assim, meia colherinha assim de chá de óleo de coco. Veja bem, se você não quiser colocar o óleo de coco, você pode colocar meia colherinha assim de chá também de manteiga, tá? Aqui, não tem problema. É que, sabe por que que eu gosto de colocar? É o brilho que ele dá. Ele deixa um brilho, assim, bem bacana mesmo. E pra quem vai vender, é bonito. A pessoa olha, tá com aquele brilho bonito. E dá assim, fica bem macio o chocolate. Fica bem gostoso, tá? Então, ele já está totalmente derretido. Eu comprei essas forminhas, olha, inclusive é aquelas que dá pra fazer prestígio também, tá vendo? Olha como ela é. É super baratinho. Você encontra naquelas lojas embalagens, assim, de doces, né? Ela tem aqueles atacadistas de doce, tem essas forminhas. Então, nós vamos colocar aqui um pouquinho desse chocolate aqui numa forminha. E nós vamos, com o auxílio, assim, de um pincel, olha, nós vamos pincelar. Mesmo que sujar, assim, não tem problema. Você pode molhar aqui de novo, não tem problema, tá? Você vai passando ele na lateral, no fundo, em tudo. Você tem que deixar bem lambuzadinho mesmo. E a hora que fizer tudo isso, você vai levar pra geladeira, mais ou menos assim, uns 5 a 6 minutinhos. Não é freezer, é geladeira. Que é pra você deixar ele endurecer. Porque a gente vai dar um retoque, uma segunda mão, né? De chocolate, tá? E depois voltando de novo pra geladeira. São esses processos que nós vamos fazer aqui. Olha, eu coloquei até um pouquinho na geladeira pra acelerar, tá? Pra esfriar. Então, agora ele já tá frio, mas ele tá cremoso, olha, tá vendo, ó? Cremoso. Porque aí eu também não quero que ele fique duro, não é mesmo? Então, nós vamos pegar aqui e nós vamos colocar ele aqui dentro, ó. Vamos fazer uma camada. Colocar um recheinho de caramelo aqui, que é bem gostoso, não é mesmo? Tudo espalhado, assim, o nosso recheio, né? Agora nós vamos cobrir. Agora tem que ser com a colher, olha. Tá vendo? Você vai fechar aqui com a colher. O fogo tá ligado bem baixinho, certo? E vamos fazer isso em todos. Pessoal, ele já, já coloquei tudo o chocolate aqui. Aí nós vamos aqui mesmo dentro, olha, você vai fazer isso, ó. Você vai passar, assim, uma faquinha, não com serra, né? Você vai fazer isso, olha. Tá vendo? Você vai tirar o excesso. Aí você vai fazer isso também aqui. E você vai colocar na geladeira, é mais ou menos por uns 15 minutinhos, tá? Depois a gente volta. Eu vou fazer isso em todos. E a gente já volta aqui com o nosso chocolate. Já prontinho. Se você vê que falta alguma coisinha no canto, você joga mais um pouco. Porque é só agora que nós vamos colocar o chocolate, tá bom? E aí aproveita, olha, você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber todas as receitinhas. Segunda, quarta e sexta e sábado sempre tem novidades pra vocês, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar quanto vai sair o nosso chocolate pra gente vender, né? E é pra ganhar dinheiro mesmo. E dá pra ganhar dinheiro. É mais a mão de obra, mas também não é tanto assim, não é mesmo? É bem rapidinho de fazer. Então, o custo total desta receita foi R$12,00. Deram 15 unidades, 15 chocolates. Cada um deles saiu R$0,80 pra gente. Pouco, né? E o preço, a sugestão de vendas é de R$3,50 a R$4,00. Vai depender da sua região, tá bom? Aí você pode colocar dentro também de um saquinho, amarrar com uma fitinha, certo? Tudo isso daí já está incluído. Você pode colocar que já está incluído. Então, dá pra você ganhar um bom dinheiro mesmo. E o consumo também de gás, eletricidade, que está tudo muito caro, é pequeno também, certo? Então, dá pra ganhar um bom dinheirinho mesmo esse chocolate com esse sabor incrível, que é o caramelo com aquele saborzinho de sal, sabe? É muito gostosinho, tá bom? Boa sorte pra vocês, boas vendas, bastante sucesso. Oi, pessoal, olha, agora nós vamos desenformar. A gente vira aqui em cima de uma tábua, ó, ele já vai soltar. Essa rebarba aqui, ó, você pode tirar com a mão aqui mesmo, tá? Ou com uma faquinha, mas você pode tirar com a mão. E tudo isso dá pra você aproveitar, tá? E a durabilidade dele é até quatro dias na geladeira. E daí, quando você for fazer a sua venda, sempre você coloca dentro do saquinho, deixa numa caixa térmica, certo? Que é pra você sempre ter um produto fresquinho. Você pode tirar assim também com a faquinha, tá? E aí, se você não quiser colocar óleo de coco, ou você... Porque a finalidade aqui era só pra dar esse brilho bonito, né? Você pode fazer com a manteiga ou fazer sem nada também, que dá super certo, tá? Vai dar o brilho do próprio chocolate. E aí, se você for fazer com a manteiga, E aí, se você for fazer com a manteiga,